Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu tô aqui com essa peruca lindíssima, que assim, foi um desafio de verdade trazer ela pra loja, tá? É uma peruca que ela é de dread, né? Boxe braid, trança, sei lá como é que fala. Eu sei que é uma peruca, gente, que é difícil encontrar. Esse tipo de peruca é difícil de encontrar, inclusive aqui no Brasil. E são as perucas que o pessoal gosta muito, porque elas têm assim um acabamento impecável, é um tipo de peruca que elas não embolam de jeito nenhum, né? Enfim, gente, no caso dessa peruca aí, ela é uma peruca barra turbante ao mesmo tempo, né? Você pode ver que, olha só como que ela é por dentro. Por dentro ela é como uma peruca tradicional. Ela não tem as alcinhas, porque o que regula ela na cabeça é o turbante. O turbante, ele é elástico, então é ele que dá a firmeza na cabeça. Então, aí pra você ver, ó, por dentro ela é igual a peruca normal, toda normalzinha, o acabamento, né? É o topo da cabeça, mas o que dá a firmeza é o turbante. Então, é assim que ela fica na cabeça, olha só. Linda, gente, linda, 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 linda. Tem esse modelo e tem outro modelo também que tá chegando pra mim, de tranças castanhas e mescladas com mechas loiras, né? Essa daí é uma peruca toda loira, né? Ela é trançada assim, um loiro mel, né? Um loiro meio dourado. E ela tem estourbante na frente, gente, fica super natural. É uma peruca que eu acredito que a durabilidade dela deve ser muito grande. Porque ela não bola, enfim. Tem um cabelo simples e maravilhoso, gente. É uma fibra orgânica, tá? É uma fibra que, no caso, você poderia pranchar, fazer babyliss, se ela não fosse trançada, né? Eu fiz e mandei mamãe fazer esse movimento aí, jogando toda pra frente, pra vocês verem até como é que é a raiz dela mesmo. Mas ela, geralmente, ela fica assim, ó, normal. Caindo na frente, as trancinhas, super natural, super parecendo um cabelo de verdade, né? Com essas pontas soltas, como se fosse lembrando um cabelo de verdade mesmo, que deixou as pontas destrançadas no final, né? Enfim, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Se quiser ver essa e outras perucas, é só entrar no link que tá na descrição desse vídeo, o link da loja, tá, gente? Na descrição desse vídeo, é só entrar lá. E quem quiser, pode procurar também diretamente pelo WhatsApp. O meu número vai estar aparecendo aí no canto superior esquerdo da tela, tá, gente? Só me procurar, me chamar lá que eu te respondo. E isso aí que tá passando na tela agora é um wig cap. Essa wig cap eu mando ela de brinde. Na compra de qualquer uma das minhas perucas, você recebe essa wig cap de brinde. E o frete é grátis também, tá, gente? Enfim, espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau e fiquem com Deus.